O cantor e compositor Mestre Marrom já fez parte de um dos principais trios de forró do Brasil, os três do Nordeste. Atualmente ele está em carreira solo e fazendo a alegria dos amantes do forró. O artista conversou com a nossa equipe sobre sua carreira na música. Eu comecei praticamente com 12 anos de idade. Meu pai, meu pai era filho natural do Lagoa Grande, continuei cantando repente, fazendo repente. Aí com 13 anos de idade eu entrei no mundo da música nordestina. Quando passava um forró do trio nordestino, na época de Lindu, no rádio, era passando no rádio e quando terminava a música eu já estava cantando. Aí, de lá pra cá só foi sucesso. Participei de uma banda legião pessoa, do Grande Amigo, joga do acordeon, entendeu? Aí de lá pra cá eu recebi um convite em 1990, no final de 90 pra 91. O nosso saudoso Zé Pacheco e Parafuso, integrante do Estrela de Nordeste, me convidaram. Eu aceitei o convite, cheguei a gravar ainda cinco venisse, gravei cinco venisse e graças a Deus foi sucesso no Brasil inteiro. Era Zé Pacheco, Parafuso e Marrol. E hoje eu continuo com o Faló Pé de Serra. Na Paraíba, no Sudeste, passei três anos no Sudeste trabalhando. Desafio muito, rapaz. A gente foi fazer um show uma vez em Atalaia. O que ele estava lá era novinho da Paraíba e Jorge de Altinho e Alçama Monteiro. Só o veneno, né? Da música e... Eu sei que o Zé Pacheco falou, olhou assim pra mim, se marrom. Não vai entrar nervoso, não. Eu digo, rapaz, é o seguinte, eu não tenho nervoso não pra cantar, não. E fiz o trabalho na frente dele, fiz bem recebido pro Jorge de Altinho e Alçama Monteiro, a cisão. Cheguei lá, comi o triângulo da mão e gogó. E graças a Deus, até agora está sendo aprovado em todo o Brasil. Não tenho não, não tenho medo de cantar pra ninguém, na frente tem ninguém. Na minha apresentação só não pode faltar essa música aqui. Foi sucesso, não aqui em Campina Grande, como o Brasil e o mundo curteu essa música. Eu tenho uma paixão aqui dentro do peito, que essa paixão não conta pra ninguém. Tem uma morena que me deixa mole, mole, coração no bole, bole. Fica nesse e vai e vem. Vem, vem, moreninha, vem. Vem, vem, moreninha. Essa aí estourou, meu amigo. Quando saiu o primeiro LP em 1991, o LP do Estrela do Nordeste, já estava estourado no Rio, São Paulo, pela gravadora Unacan Disco, uma das melhores gravadoras do Brasil. Eu pedi a Jesus, né? Eu pedi a Deus, que só Deus é quem tem pra nos ajudar e acabar com isso, né? Mas eu tenho fé em Jesus, pelas horas que são, eu ainda vou voltar os palcos da vida e fazer muito trabalho pra ir. Ter fé em Deus, Jesus Cristo. Eu tenho uma paixão aqui dentro do peito, que essa paixão não conta pra ninguém. Tenho uma morena que me deixa mole, mole, coração no bole, bole. Fica nesse e vai e vem. Vem, vem, moreninha, vem. Vem, vem, moreninha, vem. Vem, vem, moreninha, vem. É caindo no negócio, não se passe com ninguém. Quem quiser acompanhar o Mestre Marrom, só é entrar nas redes sociais. O Mestre Marrom, no Facebook, entendeu? E nós vamos chegar e fazer forró pra vocês, na Paraíba do Brasil.